Os Correios reabriram nesta semana o Museu Nacional dos Correios em Brasília. O espaço conta com cinco andares destinados a exposições. Dois andares do prédio receberão exposições temporárias. E os três restantes serão dedicados à exposição permanente do acervo dos Correios. O público já pode visitar três exposições instaladas no museu. Mestres da gravura da Biblioteca Nacional, Correios, um diálogo com Wilhelm Flusser e a natureza em selos. O meio ambiente somos nós. O Museu Nacional dos Correios fica em Brasília, no setor comercial sul. O local funciona de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite e no sábado e domingo, das 10 às 6 da noite.